O olhar já demonstra a simplicidade da Odila. A senhora mora com o neto, o Alex. Uma rotina onde economizar é prioridade. É de 15 a 15 dias que eu lavo roupa e não sou de lavar terreiro todo dia. E ó, tá tudo sujo, ó. Preciso lavar e eu não gasto muita água, não. Fazer comida, lavar de 15 a 15 dias, eu não sou de lavar, passar, limpar todo dia. Mas a economia não refletiu na conta de água. O preço exorbitante causou susto na senhora. 533 reais e 16 centavos em um único talão. Foi uma surpresa muito grande. Eu tô preocupada, não tô nem no meio de noite direito. Por quê? Por causa do preço, né? Porque meu salário não dá pra tudo pontuar, não. Eu pensei, uai, eu tô... Deixa o jeito, eu não dou quando viver, uai. Odila chegou a contratar serviço para saber se havia amazamentos. Troca do relógio também aconteceu. Arrumei o pedeiro, dei cá, oiô, não tem nada. Oiô no relógio lá, não tem nada. Agora eu fico assim, pensando, o que pode ser, né? Sem condições para pagar, ela pede para que o preço seja revisto. Esse preço não dá pra mim, não dá pra mim manter aqui, não. Não dou conta. Tá apertando já. Tá muito, muito caro. Apertando demais é a conta mesmo. Aperta como? Ah, eu tenho de comer. Eu tenho de remédio pra mim, né? Problema financeira, né? Eu tenho de comer.